Toco Cash Alunos, esta é a situação. Toda a galáxia nunca havia sofrido crise tão grande. Kubilai, o abominável chefe do mundo mágico, começou a atacar os lares de vocês. Vocês precisam sair para derrotá-lo. Infelizmente, muitos morrerão. Por isso, devo perguntar a vocês. Quem concorda em enfrentar esse inimigo tão poderoso? Pode contar comigo, presidente. Eu vou. E comigo. Eu vou. 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 Muito obrigado. Eu declaro solenemente, com orgulho, para todo o espaço que a nova polícia espacial nasceu hoje. Numa distribuição, TocoSatsu.com.br, o fantástico, ou não, TocoCast está no ar. Eu sou o Gil, e hoje fecharemos a trilogia dos policiais do espaço com ele, aquele que muitas vezes é esquecido, né, no churrasco, Scheider. Certo, Senna? Certíssimo, Gil. Vamos falar desse policial aí, desse upgrade do Metalder. Upgrade do Metalder. É, verdade, verdade, verdade. E quem são os policiais do espaço que estão conosco aqui para falar sobre Scheider? Opa, estamos aqui com a Bete. Oi, gente, Bete Ash na área, e hoje eu tô no mood N, assim, querendo dar porrada em tudo. Estamos aqui também com ele, Dani. Oi, gente, eu sou dele de cirurgia, e agora a Bete falou com a N, eu entendi N, eu tô aqui. N. N. Vai tentar uma música, né? N. N. You can't say when you're a... Tem a ver com Scheider, hein? Tem a ver com Scheider, hein? Bem-vindo a mais um cast para fechar a nossa trilogia e fecharemos Tudo Azul. Conquistaram a galáxia. Estamos fazendo grandes progresso. Não o bastante. A única maneira é exterminando. A galáxia é uma linda nebulosa. Principalmente a Terra, que é a Opala do Sol. Por favor, veja isto. É linda, sacerdotisa Paulo. Eu pretendo lhe oferecer esta linda Opala. Farei o possível para lhe oferecer mais esse deleite. Venham. Venham, filhos da guerra. Então vamos lá, galera. O tio Cade Scheider, né? O policial do espaço Scheider. E aqui no Brasil, Scheider. Eu não sei porquê que os caras trocaram A pelo E. Sendo que todos os gadgets da série estão escritos Scheider. Na moto está escrito Scheider. Na moto do guerreiro Scheider de 12 mil anos atrás está escrito Scheider. E ficou Scheider aqui. Se vocês souberem, daqui a pouco vocês contam. Deve ser a pronúncia em inglês, talvez. E na dublagem está Scheider também. Sim, Scheider. Foi certinho. O Scheider é uma série da Toei. Ela foi transmitida lá na TV Azai desde 2 de março de 84 a 8 de março de 85. Eu nasci em 84, cara. Olha só, o Scheider é do ano que eu nasci. Um pouquinho mais velho. E ele passava todas as sextas-feiras. Olha o dia que passava a Scheider, hein? Das 19h30 às 20h da noite. Ou seja, não passava de manhã. Então dá para considerar o Scheider um série padutão. Eu assistia de madrugada. Eu também, eu vou contar isso aí também. Bom, um total de 49 episódios. Alguns consideram 48, porque um é o especial, que é o Unions 3, né? Que acaba sendo um... Como é que fala? Conta um pouquinho, dá uma resumida no que foi... No que aconteceu nas três séries, né? E antes da gente entrar na produção, vamos falar do Brasil, né? A gente entrar na criação, história, produção. Vamos dar aquele contexto básico aqui como foi no Brasil. Porque o Scheider aqui no Brasil, ele chegou pela Globo, certo? Certo. Certo. E passou na Globo e na Gazeta, né? E aí é que... É claro que quando a Globo trouxe o Scheider, ele também foi nessa... Pegar essa vibe aí, né? Entrar no sucesso que estava falando de Jaspion, de Tindba, né? Afinal de contas, todo mundo sabe que o Scheider é o Jaspion azul. Sim. E além de passar na Globo, ele também passou na TV Gazeta. E olha que interessante. O Scheider estreou em novembro de 90 na TV Gazeta primeiro. Vocês sabiam disso? E na Gazeta tem uma abertura em português. Só que eu nunca vi isso. Eu só lia a respeito e via uma gravação no YouTube disso, né? Vocês já viram? Dessa versão em português da abertura do Scheider. Não, nem sabia que existia. É, às vezes eu fico até na dúvida se isso aconteceu mesmo, se não foi um delírio coletivo, se esse vídeo foi forjado, sabe? Mas na Gazeta ele passava com a versão em português da abertura. O delírio coletivo acontece muito. E aí a Globo, né? A Globo, ela era a dona da distribuidora ali, né, cara? Então ela puxou lá o Scheider pra ela. Lembrando que depois também ela já tinha o Gaban também, né? O Scheider, inclusive, ele veio antes do Gaban na Globo. Vocês lembravam disso? É, disso eu lembrava, disso eu lembrava. Tinha a impressão que eu tinha visto o Scheider primeiro. Se veio antes, porque que... Eu achava que o Scheider vinha depois, né? Falaram, melhorou já aí a dublagem e tudo. Mas não, é... O Scheider, a dublagem tá melhorzinha do que... Porque Gaban tá aos dez primeiros episódios. Depois ele volta pra Gazeta. Mas acho que é porque veio pra Gazeta, né? É. E depois ele volta pra Gazeta de São Paulo, tá, galera que tá ouvindo a gente? Porque tem uma Gazeta em São Paulo que ela não é afiliada às grandes emissoras. Como, por exemplo, já contamos aqui no Espírito Santo, tem a TV Gazeta que é afiliada à Globo, por exemplo, né? Então cada lugar aí deve ter sua Gazeta, não sei. Mas na Gazeta de São Paulo. E aí, bom, beleza. A Gazeta exibiu, como eu falei, a abertura, exibiu o fechamento. A Globo não, a Globo suprimia, a Globo cortava, né? Inclusive a Globo pegava só aquele comecinho da musiquinha da abertura e mandava, né? Rede Globo, apresenta! Rede Globo, apresenta Scheider! E a Globo também lançou um filme, lançou um VHS aí com os três primeiros episódios, só que o título tinha lá O Detetive do Espaço. E segundo também alguns relatos, porque eu não lembro desse VHS, tinha um monstro na contracapa que nunca apareceu na série. Deve ser de alguma outra série, isso a gente já sabe que não é novidade acontecer. Com certeza. Mas eu não lembro, eu não lembro de ter. Dublagem foi na Herbert Richards, por que não? Ou Herbert Richards, eu não sei dizer, eu sempre falo errado. Ah, eu nunca, eu sempre passei a infância inteira dizendo Herbert Riges. É? Como é que é? Herbert Riges. Herbert Riges. Eu sou brasileira, Herbert Riges. É Herbert Richards, né? E pra mim era sempre Herbert Richard. E nós já falamos sobre o link de dublagem falando lá de Ultraman Antiga, porque uma galera que dublou Ultraman Antiga, né? Dublou Scheider, né? Como o Eduardo Borghetti, que faz aqui o Daiso Amura, né? O Scheider. A Marisa Leal, que faz a Anya, na Morinaga, né? O Eduardo Borghetti fez o Tiga, né? E a Marisa Leal fazia a Rena. Quem dublou o Comandante Com foi o Joméry Pozzoli. Quem dublou o Cogiro aqui foi o Garcia Junior. O Garcia Junior. E isso foi depois dele gravar a He-Man, tá, galera? Você vê como é que o dublador é bom. A voz do Cogiro não tem nada a ver com o He-Man. E aí tem mais alguns dubladores aqui. Quem dublou o Kubilai, a primeira voz foi o Paulo Flores, porque o Kubilai teve mais de uma voz. Só não sei quem foi a outra voz do Kubilai. Eu sei que a voz do Kubilai, eu lembro de ter visto também muitos vilões de filmes dos anos 80 e tal, né? Quem dublou a sacerdotisa Pau, ou Pau, foi a Maria Helena Pardes, inclusive excelente dubladora. E é um caso de um personagem feminino que é feito por um homem, né? É um ator, né? É, cara, é o ator que é o Atsushi Yoshida, né? E na série ele é mulher, né? Ele é mulher. Na série ele é mulher, só que na série original ele é uma mulher com voz de homem. Só que a gente não sabe como são as pessoas de outro planeta, né, Dani? Mas tem um episódio... Na verdade ela é da Terra, né? Depois a gente vai ver, né? Ela é de Atlântida, né? Que afundou, né? Eu não sei... Não é nada. São 12 mil anos de idade? Eu esqueci o nome. É igual a Shima, né? Que teve a questão do vozeirão. Mas é que tem um episódio que ela aparece em trajes civis, né? Ela tá na biblioteca e ela tá vestida de mulher. Não, e depois também ele aparece como homem também no episódio. Que é um show lá dela e dele, né? E de mais uma galera. Mas na série ele tem a voz de homem mesmo, normal. Que nem um lance parecido com o da Shima lá no Changeman que o Dani falou. E esse ator ele é conhecido aqui por nós também como Taurus, né, cara? Ou o Birugenia lá do Black Kamen Rider, né? E isso provavelmente nós só descobrimos depois de véio, né? Imagina se a galera descobre isso naquela época, hein? Eu já vi relatos. Agora vamos lá, né, galera? Porque foram muitos anos de Fora um Toco Brasil, Fora um Toco 100 e Fora um Toco Satis também, né? E Fora um Toco Sekai. Tinha uma galera que achava a Sacerdotisa Pau um pedaço de mau caminho. E hoje essa galera aí tem vergonha de admitir que curtia. Não sei porquê, né? O cara tá bonito, né, velho? Tá bem arrumado, como se fosse a Sacerdotisa Pau. Realmente parece mulher, né? E com a voz feminina ainda. E é Pau, como é que é no original, Bet? Poe. Poe? Poe, poe. E tem o Ressler, que em dubla é o Ayrton Cardoso. E a garota número um tá listada, que é a Marli Ribeiro. Mas as demais garotas não estão listadas aqui. O narrador é o Darcy Pedrosa. Cara, eu adoro a voz do Darcy Pedrosa. Eu acho essa voz dele um espetáculo. Não sei se vocês estão ligando o Darcy Pedrosa a alguma outra coisa que vocês tenham escutado já. Porque ele fez, por exemplo, o Coringa naquele filme de 89 do Batman. E também no desenho do Batman. O Batman The Animated Series. Lembra desse desenho? Sim, sim. Ele faz o Coringa, cara. E ele tem uma voz maravilhosa. Pra mim ele era a voz definitiva, por exemplo, do Jack Nixon, por exemplo. O Mark Leonard, que é o Dr. McCoy. Em filmes de jornada nas estrelas. É uma voz fantástica do Darcy. Um abraço aí, onde quer que o senhor esteja. E na locução, né? Que tinha também algumas partes que tinham uma parte... Você tinha o Darcy narrando, né? Sharder se transforma em um milésimo de segundo. Inclusive ele mudava essa frase várias vezes durante a série. Não sei se vocês perceberam também. Sim, sim. Ele muda. Tem uma hora que eu tenho certeza que ele tava de saco cheio. Ele fala assim, ó. O Sharder é bombardeado com a energia do Babirus. E se transforma em Sharder rapidamente. Acabou. Ele tinha pouco tempo. Ele não quis explicar a teoria. Né? E na locução, principalmente na versão brasileira Herbert Hitchcock, Ricardo Mariano, que é um, inclusive, das vozes, junto com o Márcio Seixas, mais conhecidas por falar versão brasileira Herbert Hitchcock. E o Newton da Mata. O Newton da Mata, se não me engano, né? Que dublou o Lion, dublava, era a voz definitiva também do Bruce Willis, que já não está mais conosco também. Na verdade, a maioria aqui, uma boa parte dos dubladores aqui que eu citei, né? Uma parte ainda tá por aí, né? Fala de novo, Pat. Acho que tô com o T.D. seu. Não, não. É muita gente da antiga, por isso que... E eram os atores mesmo, né? Atores. Sim, sim. É, mas tem que ser. Agora tá com uma nova leva de dubladores também. A dublagem deu uma boa renovada agora nos últimos tempos também. Nos últimos tempos, né? Bom, vamos falar agora das nossas experiências. Vamos lá, eu vou falar por último, porque eu falo muito e sempre atrapalho todo mundo. Vamos começar com você, Beth. Como é que foi... O que você lembra de quando você começou? De primeiro vez que você viu o Scheider, suas primeiras experiências com o Scheider? Na verdade, eu não lembro muito bem. A única coisa que eu lembro é de assistir Scheider de madrugada. Desde criança, eu tenho muito problema pra de madrugada. Aí, às vezes, ou eu acordava o mimi e eu pegava a Scheider por acaso. Aí que eu assisti alguns episódios. Eu não assisti naquela época. Já bem depois. Assim, eu gostava de assistir, mas eu não assistia em sequência, porque não era toda madrugada que eu também, também não passava toda madrugada. Os horários eram bem bagunços, né? Bem bagunçados. Cara, eu não assisti o Scheider na época. Eu não tinha essa autonomia. Eu era muito novo, né? Quando passou, né? Eu assisti de madrugada. A minha lembrança com o Scheider, eu até fui pegar aqui, porque eu ainda tenho, é a Revista Herói número 46. Que, na verdade, eu nem comprei por causa do Scheider. Eu comprei porque ela tem uma matéria sobre os Cavaleiros de Ouro na época que nem tinha avançado as 12 casas ainda, né? Mas, enfim. E ela fala do Scheider, do Charivan e do Gavan. Eu só fui assistir, e assisti mesmo depois com internet, né? E assisti completo mesmo, só agora que eu peguei pra assistir pra essa gravação. Então, o Scheider foi o único dos três que eu assisti na época que passou, porque tanto o Charivan quanto o Gavan eu assisti bem depois. Bem depois, né? E você, Dani? Eu fui ver depois de grande, né? Do 2000 e... Entre 2011 e 2015. Quando começou a passar o Scheider, você já fazia 14 anos que você trabalhava já, né? Já? Eu não... Não, não fazia 14 anos. Ah, eu comecei aos 14 anos. Claro, dobrava a coberta, então já... Dobrar a coberta e lavar a louça, então eu já tinha uma experiência aí. E de cara não curti, não sei. Não sei se era o horário que eu estava assistindo, que pra mim isso influencia bastante, ou a história... Não tava esperando um Jasper ou não, porque uma coisa igual a Jasper, porque era uma coisa antes, né? Então eu já sabia que o Scheider era antes de Jasper. Então, sei o que diga. Interessante, né? Porque no meu relato, que agora é pra vocês, é um pouco parte do que eu da Beth, eu também tinha dificuldade pra dormir, né? E principalmente de final de semana, eu dormia, dormia na sala, na época de uma TV só, né? Na casa da família brasileira. Hoje em dia, todas as classes, às vezes, consegue até ter mais de uma, né? Um pouco mais acessível hoje. E eu ficava assistindo o filme. Então eu ficava assistindo, cara, Corujão 1, 2, 3, 4... E eu gostava muito, porque passava duas séries que me chamou muito a lição, que eu gostava muito de assistir, que era Casal 20 e Scheider. E acho que foi em 91 ou 92, a época que passava. Eu curtia muito ver essa dobradinha, tanto que até hoje eu gosto muito de Casal 20 e até hoje eu gosto muito de Scheider, né? O Scheider eu tenho muita lembrança, puta, afetiva, sei lá. Porque meu pai muitas vezes passava a madrugada comigo ou eu pedia pra ele me acordar pra poder ver Scheider. Ele me acordava pra poder ver Scheider. E, cara, como não chegou a passar mais do que um ano, acho que foi pouco tempo que foi de madrugada. Foi, foi pouco tempo. E eu fiquei chateado pra caramba. E o que eu gostava do Scheider, é claro que ele me lembrava o Jaspion, é claro que me lembrava Gaban, acho que já passava, inclusive na Sessão da Tarde, o Space Cop. Eu não lembro que já passava Charivan, mas quando eu era moleque eu me achava um gênio. Porque, enfim, eu consegui interligar o Scheider com o Charivan e com... Porque eu consegui perceber que era o mesmo comandante, sabe? Que era a mesma... Você percebeu que era uma trilogia. Isso, que era o mesmo formato. Então eu consegui meio que na minha cabeça, caramba, que foda, a hora que eu descobri, eles estão tudo interligados, sabe? Então, e eu gostava muito do Scheider porque o Scheider me lembrava muito um tipo de série que eu gosto até hoje, que são séries policiais. O Scheider, ele... Claro, o Gaban e o Charivan também são, mas o Scheider, como ele já é 84 ali, né? Ele me lembra muito séries policiais dos anos 80, sabe? No final dos anos 70. Principalmente em uns episódios que ele e a Anne estão investigando, assim, sabe? O Shouzue Hara, inclusive, ele usa mais esse artifício de investigação, eu acho, no Scheider. Acho que ainda... A 84 ainda estava muito forte essa atmosfera de investigação, né? Algo que ele traz pra Jaspion depois naquelas várias mudanças que teve ali de roteiro, né? E aí eu adorava, cara. Então pra mim ficou por muito tempo na cabeça. E aí quando começou os anos 2000, começou a ter acesso, a buscar, eu assisti Scheider de novo, pra mim fiquei bem decepcionado, porque eu achei ele inferior na época. E hoje assistindo o Scheider de novo, olha que engraçado, né? E o Scheider, ele é conhecido pelos brasileiros como ser o pior de todos, né? Sim. Muitas pessoas nem sabem que o Scheider passou aqui, muito menos Gavan, por exemplo, né? E... E assistindo de novo, tava até conversando com o Senna no Nossa Esquenta, que o Scheider e Ivan, pra mim, tem uma baita barrigada ali. O Scheider e o Scheider começam a ficar chato e voltam a ser legal. O Hugo Scheider, ele começa chato e fica legal. Não, essa coisa que você falou dos brasileiros não curtirem muito o Scheider, aquela vez que a gente fez a enquete no Instagram, pouquíssimas, acho que uns três votos foi pra Scheider, o restante foi tudo pra outros Metal Heroes, até que não passaram no Brasil, mas Scheider não ficou ali. É sempre esquecido, não lembro. Mas, ó, assim... Puta, se você aguentar os primeiros vinte e poucos episódios, a outra metade da série aí... Se você aguentar até a Anne trocar de roupa, colocar a roupa amarelinha, que é quando dá uma melhorada também, parece. É, parece... Talvez tenham tido as mudanças que tentaram pra melhorar a audiência. Se você aguentar os primeiros episódios, depois você acaba tendo uma recompensa, porque a série fica legal. Inclusive, eu acho que a historinha do Scheider é exatamente algo que pelo que você não lê, o que a gente vai contar daqui a pouco, também posso até trabalhar no Japão, mas eu acho que a questão do Scheider ter lá uma relação com um antepassado com o mesmo nome, que isso é explicado na série, inclusive, porque é mais inteligente do que o santo protetor do planeta Iga, por exemplo, né? É, um pouco mais verocínio. Um pouco mais verocínio. Essa é a questão dos vinte episódios, a gente não pode, não é compatível com One Piece, né? Então tem que assistir os quinhentos primeiros. Nossa, quinhentos primeiros é complicado. O legal do Scheider também é a questão da Annie, ela dá uma segurada legal nas cenas de ação. Não, a Annie é um show à parte, assim, eu não acho que ela é, apesar da roupa curta, eu não acho que ela é sexualizada, tão sexualizada assim, e ela cai na porrada, cara, tipo, até porque... É que ela faz várias cenas de ação, ela mesma, né? É, porque a Morinaga fazia cenas de ação, né? Então... Eu não sei se isso é verdade, mas eu li na internet, aí é fogo, você não acha a fonte, né? Porque ela dirigiu o carro ela mesma e chegou a bater, né? Sim, tem essa história mesmo. Aproveitar que vocês puxaram na Morinaga, na Morinaga que faz a Annie que também tá lá no Spiel fazendo a Lady Ellen. Que é dublê da... É dublê da Jackie. É, dublê da Jackie e entre muitas coisas que ela já fez. Não, é legal que ela canta o tema dela também, né? Sim, sim. O tema dela, já fez filmes adultos. Sim, numa fase menos gloriosa da carreira. Fez bastante coisa, né, cara? ela tem que se ver, ela tem que pagar. É o ovo da Jackie, né? Antes da Jackie. É, quando o cinema de ação teve aquela crise, né? Já falamos aqui do... do Junyoshida, né? Do... É Junyoshida, não. Como é que é o nome do... É Junyoshida, né? É Junyoshida, né? O Biru Genia, né? E... Ele tava lá no Caminhar de Black fez várias coisas também. Inclusive, ele também fez uns... uns softs, alguma coisa aí da vida também. É... O Shider, né? Que é o Hiroshi Tsuburaya. Aí todo mundo já sabe porque eu acho que isso já foi tão difundido na Tokunet. Se você tava ouvindo e não sabia. O Hiroshi Tsuburaya é neto do Age Tsuburaya, o criador do Tramen, um dos criadores de Godzilla, o... O criador Tsuburaya, né, cara? Ele é neto dele. E aqui a Toei, ao invés de usar um dublê, trouxe um ator, porque o Hiroshi Tsuburaya era ator mesmo. É... Ator... Não que os dublês não eram, mas não era ator de ação, né? Era... É, era um ator normal. Era só um rostinho bonito da Tsuburaya. De ação ele só sabia dar um chute, que você pode ver que todo chute dele é igual. É, até por isso que chamaram a Naomi com a falta de habilidade. E toda hora tinha, você via quando virava o dublê dele ali, né? Também tem alguns comentários que eu acho até um pouquinho... As pessoas falam do carisma, né, do Hiroshi Tsuburaya, né? Ah, porque ele não tinha tanto carisma quanto os demais. E eu não sei também até onde nós brasileiros falamos da nossa própria opinião do que nós estamos vendo ou do que aconteceu no Japão, né? Não sei dizer. Acho que é que... Acredito que é porque, assim, dos outros tem dois pesos aí, né? A ação como ator e a ação como luta. Então, os outros metalheiros têm esses dois. E ele mesmo só foi o... Ele não tem essa habilidade da luta com os outros. Eu publico sentido isso. Eu publico sentido. E ele foi... Na verdade, ele como... Ele foi indicado, né? Pelo... O próprio Shosu Errara que indicou... Disse em minha entrevista. E aí, ele foi... Ele mesmo escolheu. Talvez seria uma dívida que tinha com a Tsuburaya. Mas uma dívida com a Tsuburaya era indicar o cara para toei? É que, assim, na verdade, ele mexeu os pauzinhos para que a coisa acontecesse. Não é que ele escolheu, mas ele... Ele teve um papel decisivo que o Hiroshi tivesse escolhido. Não chamaram ele para ser um ultra para não chamar de nepotismo e ele virou um Metal Hero, Dani. É, meio isso. Meio isso. Porque ele já tinha começado na atuação. Ele queria uma chance e abriu essa porta. O Shosu já estava sabendo que ia ter essa série. Aí, ele mexeu os pauzinhos. o Hiroshi Tsuburaya também te interessa. Você que não quer ir na audição em tal hora, só vai estar eu lá. E é, talvez, o primeiro grande papel dele, né? É, é. E o Shosu Errara fez questão de escrever a série toda porque o Hiroshi Tsuburaya seria... E você vê, ele atua depois na própria Tsuburaya, né? Ele atua naquele Ultra-Q de 90, né? Sim. Era uma leva de episódios novos, né? É. Tem uma... Acho que é no Tiga, né? Que ele faz o próprio pai, né? É no Tiga, ele faz o ragiamento de Tsuburaya, né? E ele também está no Daina e está no Gaia, né? Sim. Em dois personagens diferentes. Já era já no final da vida dele, senhor. Já, né? O Josh Tsuburaya que faleceu de... Câncer de... Ele teve câncer. Câncer de fígado, né? Câncer de fígado, né? 36 anos. Pesado, hein, cara? Pô, ele era novo pra caceta, então, hein? 36 anos, gente. Tinha 20 e poucos anos quando foi Charter, então. É. Caraca. Jovem. É. Ou no elenco tem a vota do Comandante Kong também, né? O Toshio Aknishizawa. Presidente Kong também, né? Da Polícia Galáctica. A Lily também está lá sempre com ele. A Mimi aparece também no primeiro episódio, né? Aparece também a... Como é que chama aquela menina que vira aqui meio irmã do Gavan também lá na série? Aparece também o Charivan? É... Kitsuko, não, né? Isso, também aparece também. Pô, tem uma galera que aparece aqui, né? Acho que dá pra citar muita gente. O Kogiro. O Kogiro que volta aqui. O Kogiro que ele volta com um trabalho ali, né? Que a gente vira veterinário, né? Veterinário meio pet shop e tudo junto, né? É. Aí tem um episódio que lembra que ele perseguia UFO, né? Isso também, né? Continua sendo um tarado? Sim. Como sempre, né? Como sempre. E tem um engraçado... Puta, tem muita gente aqui pra... Que a gente não vai acabar lembrando de citar, mas uma parte ali... Uma é legal, né? Porque tem aquele grupo de garotas lá que trabalham com a... Com a Poe e com o Himley que é a... Que tem a garota 1, 2, 3, 4 e 5. Como é que é o nome desse grupo? Esse Sentai? É, eu acho que é alguma coisa a On Natai mesmo. Tipo, o grupo de gurus... On Natai, né? É. E aí, do episódio 16 a 35, a Garota 2 é interpretada por uma atriz que todos nós já conhecíamos. Inclusive, estava no Charmant também, que é a Mai... O Ishii, não, brincadeira, não é o nome da atriz. Mas eu falei Mai porque eu só olho pra ele. Ele é Mai, né, cara? Você nem lembra do nome dela, né? Só corrigindo, é Girl Gundam o nome dela. Girl Gundam. Girl Gundam, é. Então, eu brinquei, mas o nome da atriz, gente, é Hiroko Ochi, né? Beto, se não me engano, né? É o nome é Hiroko Ochi. E aí, a Mai Oichi, ou a Hiroko Ochi, né? Que é o nome oficial dela. É a Mai Tsubasa lá dos Changemen. E aí, como eu citei, ela já apareceu no Charmant. Ela era uma das meninas de Iga, não era? Isso. E ela tava dos 16 e 35. Aí, eu acho que ela deve ter passado no teste pra Changemen, né? E, ó, limaram ela do Charmant pra ir fazer a... É que ela era da Jack também, né? Ela era da Jack. É que também, é por esse projeto dela, as acrobacias dela. E é o que dá pra se entender muito, né? De 84 pra 85, falar, olha, você é uma Changemen. Aí, ela dá tchau. É o que... É a conclusão sem o que a gente sem a informação certa, é a conclusão que a gente chega. E, de repente, todo mundo ficou silêncio. Não, não, desculpa. Deixa eu não sei se falarem porque eu tô com o Delirio. Eu já atrapalho toda hora. Uma coisa que eu anotei aqui, que eu ia até perguntar pra vocês porque eu não vi dublado, que o Deli falou de One Piece, eu lembrei os monstros, todos têm nomes de... parecem as frutas de One Piece, sabe? Que é gomo, gomo, borracha, todos eles têm... Caguei, caguei, né? Vai, bari, peto, peto, guiru, guiru, mero, mero, mero. Isso. Eu esqueci de fazer essa pesquisa, eu ia perguntar pro Ricardo Cruz, mas eu ia perguntar se isso tem alguma coisa a ver. Não sei se é esse onomatopeia, como a gente fala, tem o... Onomatopeia, é. O asa, o asa, é, guiri, guiri. É, sim, sim. E todos os monstros nascem de uma bela catarrada ali do... O Kubilai, né, velho? Ah, grande, Kubilai. O Kubilai solta um rinho em forma de pérola depois de um ovo. Cara, o Kubilai pega pérola, velho. E a galera do Fantástico ali fica em transe. Vem aquela música muito, galera. Aí caberia a música da Enia, né? Que o... É. Os ovos do Kubilai chocam com Enia. Não, e tem um... E tem um episódio que ele fica gripado que ele solta vários de uma vez, né? Ele dá um espirrão. Gente, tem muita participação e muito ator e atriz super conhecido e que, principalmente, a galera que vê todo o rosto que já viu em Jaspion, ah, eu conheço a pessoa, né? Até a roupa do Jaspion aparece. Até a roupa do Jaspion aparece, né? A roupa do Jaspion aparece, verdade. Naquele episódio daquela punk lá, aquela líder. Parece até o filme do War, Os Guerreiros da Noite. Ela, a Asper, né? Rainha Asper, né, cara? É. E o Ken Dublou também Kubilai foi o mesmo ator de Hakaider, que é o amigo do professor Nambara em Jaspion, que dá aquele episódio do show de golfinhos. Ó, ele fez, o cara que faz a voz do Kubilai, que é o Shouzizuka, ele é um cara rodado nesse mundo de Tokusaki. Bem rodado. A gente conhece ele pra caramba aí. De muita coisa. Inclusive, ele tá também em anime super conhecido. Ele foi o Don Horror, a gente já falou dele aqui no Gavan. Ele já esteve no Roku Tuno Ken. Já falamos bastante dele num episódio que nós fizemos aqui, que foi o do Gavan, por exemplo. Mas ele tem um monte de coisa, cara. Até o Traman é. É, ele fez praticamente os vilões de Metal Hero que você possa imaginar. Trabalha um bocado e, claro, o Satangos também, né? Bom, de todas as participações especiais, acho que a mais marcante pra todos nós foi a Kiyomitsukada, né? A que ela faz depois do Machine Man? Deixa eu lembrar, ela falou isso. Eu não lembro. Eu acho que foi antes. Foi antes? Ah, então daqui que ela foi pro Machine Man. Mas assim, ela faz uma participação assim, muito louca aqui. Que é uma jornalista como ela lá no Machine Man, né? Que é a Vivian. Ela é uma jornalista muito louca, que ela me é drogada, certeza. Ela veio do Planeta Bird, né? O pai dela, né, cara? É tipo, eu acho que é o presidente do Planeta Bird. Fala prefeito na dublagem, mas eu duvido muito que seja prefeito do Planeta Bird, né? Não minto, foi depois. Foi depois. Foi depois? E aí ela veio atrás do Charler pra fazer uma gravação com o Charler, vai parar no Fuma. Cara, ela é muito louca, velho. Tira a foto até do clube lá. Brisada. Brisada, velho. E com uma roupinha bem esquisita, né, também. Ela até falou que foi uma roupinha bem curta pra ela, né? É, que ela parecia a roupa de criança, né? Ela comentou, né? Parecia que era menor que o tamanho dela. Ela ficou até meio envergonhada de usar. É. Ah, mas ela até usa um colão por baixo, né? Então tá um pouco mais tranquilo que o da própria N, né, velho? É, é. Mas ela tinha um pouco de vergonha. Vou avaliar, né? Um pouco de vergonha. É. E aí, bom, a gente tem putanagem, tem até uma menina que trabalha lá com... do Kodiru. É Yoko, né? Yoko, apaixonada pelo Dai, né? O Dai Samura, que é o Charler. E eu acho muito louco um episódio que ela faz... Tá fritando uns ovos ali pros dois. Ela faz um ovo só pro Kodiru e dois pro Dai. Sim, sim. Porque ele é maior, né? Ele é maior pra você comer mais, né? É, você sabe quando uma pessoa tá afim de você que ela frita dois ovos pra você e não só. Olha aí. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Ficou dois ovos pra você, hum, aí tem coisa, viu? Dá uma chance. Você tá falando de comida, eu tenho um episódio que eu fiquei pensando se a galera do fumo era mal mesmo. Porque tem um episódio que tem um monstro que prende as pessoas num casulo e você fica lá deitado no conforto comendo frango frito. Isso não é maldade. É, é verdade. É coisa do bem. É verdade. Eu queria essa maldade. É? É. Gente, e o Scheider chama Scheider por causa do Roy Scheider. Isso, é verdade. Lá do filho que fez tubarão, fez sequest, missão submarina. Sim. As pessoas falam assim, o Roy Scheider, o cara que fez tubarão. Não, o Roy Scheider é o cara que fez sequest, missão submarina, cara. Adorava. É jornada nas estrelas dentro do mar. O sequest era igual a Enterprise praticamente, né, cara? Tinha um menino que conversava com o golfinho ou o golfinho que era falante. Eu não lembro, mas tudo bem, deixa um cast de sequest, não vai acontecer nunca. Sequest é toksatsu? Fica... Dá pra enquadrar, hein? Dá pra enquadrar. Tem muitos personagens legais, tem até o irmão do Ressler que aparece também, o Himmler, que aparece também no episódio. Eu acho um episódio bom, mas eu acho mal aproveitado. Eu acho que poderiam ter deixado ele na série, tipo, cultivado mais tempo, assim, sabe? E eu acho que o Bilar é um idiota nesse episódio, inclusive, porque ele faz a galera botar irmão contra irmão quando a união dos irmãos teria derrotado o Scheider tranquilamente. Ah, mas irmão é sempre treta. A gente já aprendeu isso aí. Quando tem dois irmãos, um tem que matar o outro. Tá? Caim e Abel. Já tá escrito. Vamos falar um pouquinho da história já. Vamos falar dos episódios, então, que já estamos falando dos episódios. Vamos falar da história e mesclar tudo, né? O Shouzu Herrera escreveu. Inclusive, eu acho que aparece até bem grandão que é ele que escreve, né? Quando tá a abertura, né? Sim, sim. Sim, sim. E o Scheider, ele escreveu tudo. O produtor principal é o Klauso Sumo Shikawa, mas também tem listado o próprio Saburo Hatch, que é aquele pseudônimo lá da Toei, ou Sabori Atsude, né? Tem o Itarorita também que pode escolher o processo. Que envolve aí. O de Scheider, por isso o Shouzu Herrera tem feito sozinho, né? Em entrevista, ele disse que Scheider incorpora ideias que parecem ter previsto problemas sociais na idade atual e daqui a 30 anos, ou seja... Ah, sim. Tem episódios bem atuais. Lavagem cerebral para bebês que ficou dependente de tecnologia, computador e celular. Beijos, atualidade. Jogando crianças contra adultos. Não, a maioria dos episódios são centrados em criança, né, cara? A maioria dos episódios. O nome dele é bem focado com criança mesmo. Eu tenho até um episódio que eu acho um pouquinho too much. É um que tem a menina lá que quer ser atriz, assim, sabe? Que age, inclusive, como adulto. Acho que aquele episódio meio... É meio... É um pouquinho... Complexo. Too much mesmo. Mas... E lida com coisa, lida com ganância, lida com... Muita coisa, né? É, distanciar os alunos da escola, que é fazer o ser humano perder o prazer no que faz. Ah, mas eles queriam o colapso da sociedade também, né, de várias formas. Sim, sim, sim. O Daiso Amura, né, ele era um arqueólogo, por que não? Um arqueólogo, ele era da terra, diferente dos anteriores, que um era do planeta Iga e o outro do planeta Bird. Apesar que ele era o Bardo, sei lá, se chama como quiser, mas até ele era do planeta Bird e ele era meio terráqueo, no caso do Gavan. E ele descobre o segredo da polícia do espaço, porque ele descobre um altar, um túmulo, um lugar... Ele desvendou o mistério das linhas de Nazca, né, que é um mistério que existe de verdade, né? Porque as linhas de Nazca estão todas ligadas à criação da polícia do espaço, inclusive eles mostram que o próprio símbolo da polícia do espaço é praticamente uma figura de Nazca, né? Eu acho que alguém fez o emblema e falou assim, nossa, parece a figura de Nazca e o Shosu Earu ouviu e falou, hum, tive uma ideia. E como ele desvenda esse segredo, o Comandante Com leva o Shider, leva o Dessa Almora para o Planeta Bard para poder treinar e transformar ele no policial do espaço. Inclusive, isso da série mostra vários recrutas, eu achei isso bem legal, né? E é ali que ele é selecionado junto com a Anne para cuidar da Terra. A Anne que é do Planeta Monte, o planeta que foi destruído pelo Império Fuma, porque ali naquele momento o Império Fuma já estava de olho na Terra. e o Comandante nomeia ele como Shider porque é o nome do cara que praticamente influenciou a criação da Polícia do Espaço, né? Que era um grande guerreiro do Planeta Bard que ficava dando um olhê pelo mundo, salvando o mundo e ele veio para a Terra e as linhas de Nazca tem a ver com essa presença dele aqui, pelo que eu entendi, né? Para destruir o Império Mu que ficava num subcontinente, numa ilha, sei lá, perto ali da Ilha de Páscoa, inclusive, na Ilha de Páscoa que ele descobre as coisas, né? E isso é engraçado porque as linhas de Nazca elas estão lá no Peru porque elas ficam inclusive no no deserto de Xixura, no sul do Peru. E o Peru está lá para arriba, né? A Ilha de Páscoa, se não me engano, ela é propriedade, ela pertence ao Chile e a Ilha de Páscoa tem aquelas estátuas lá, né? Aquelas cabeçonas e tal que são um pouco maiores do que as que apareceram na série, né? Mas aí cria essa ligação e aí teria lá um continente que pode ser Atlântida, né? Cena, sei lá. É, para mim, é um análogo, né? É. Sim, sim. É que dizem que Atlântida ficava no Atlântico e não no Pacífico. Mas eu acho que é um análogo, sim. E aí lá tinha uma colônia do Império Fuma e o Kubilai já estava vivo naquela época. Ele era um jovem cabeção, ele não era um cabeção velho como ele era. Entendeu? E o guerreiro Shider chega lá do planeta Bar e destrói essa colônia, mata o filho do Kubilai que depois descobre que era o pai da sacerdotisa Paul, ou Pau, ou Pau, fica à vontade, e corta o Kubilai, corta a cabeça do Kubilai e do corpo, né? Que é a grande vergonha do Kubilai. Eu acho isso mó barato do Kubilai e fala assim, Pau, ele vai descobrir a minha vergonha. A vergonha por quê? Cortou o seu pescoço e tá pelado? E depois fica a cobra ali perseguindo o Shider? Que vergonha? Não é porque assim, vamos descobrir minhas vergonhas. Pô, cortaram a cabeça do Kubilai e tava pelado, só pode ser isso, né? Tem um um yokai do folclórico japonês que se chama Kubinashi. Eu não sei se tem alguma coisa, que Kubinashi é sem pescoço, né? Um negócio assim, né? É, kubi é pescoço mesmo. Agora, o... Não sei se o Kubilai tem alguma influência disso aí, né? Pode ser o Kubi, pode ter alguma coisa. O Kubilai sofreu muito bullying na vida, né? Dá pra perceber, né? Sim. Ou chamavam ele de lua no palito, ou chamavam ele de sei lá... Ou sem pescoço. Sei lá, cara. É graças a esse guerreiro que veio do Planeta Bard, que é o Guerreiro Shider, que foi fundada a Polícia do Espaço, né? Que incentivou, que influenciou a criação da Polícia do Espaço lá no Planeta Bard, que é onde nasceu a Polícia do Espaço. E o Koma acredita que o Shider, o Daessa Mamura, seria um descendente do Guerreiro Shider por ele ter descoberto o segredo, né? E acabar no final que é mesmo. E aí ele nomeia ele como Shider por causa disso. E é engraçado que o Shider, além de terem o mesmo nome, o Guerreiro Shider tinha inclusive a mesma moto 12 mil anos atrás, só que com asinha, né? Tem dessas coisas. Isso é inacreditável. E uma moto da Suzuki de 12 mil anos atrás tinha uma moto da Suzuki. A Suzuki existia desde o início da sua vida. Igual que ainda seria criada, né, cara? Incrível, né? Aliás, a Suzuki tá desde a história da humanidade, do início da história da humanidade, tá no espaço, tá em todo lugar. E, bom, e aí, claro, ele é enviado pra Terra, aparece a Mimi, falando, pô, a Terra é meu planeta lá, cuida dele, a Mimi, que é a parceira do Gavan e futura esposa, ou já antiga esposa, dependendo do momento que você tá ouvindo esse cast ou que você assistiu a série. E aí ele vem com a Anne pra proteger aqui a Terra do Império Fuma, dessa galera toda que nós já contamos. E aí, durante os episódios, acontece tudo isso que nós estamos falando. E aí, galera, de novo, né, eu falei aquela hora que eu gostava muito da parte investigativa, né? Tinha episódio que eu acho que abusava muito da Anne. Como tudo bom do Tokusatsu, tem a parte que ela mostra um monte de disfarce, né? Mas eu acho que em alguns momentos eles lembram... Vamos dar uma valorizada aqui no Sharder, né? Aqueles episódios super sentai que a gente já se... aparecendo cheio de noiva, né? É, toda hora. Isso, isso, isso. Tem vários, né? Aí tem muitos episódios que valorizam bastante, assim, a Morinaga. Tem muitos episódios que inclusive, coitada, né, cara? Ela destransformada, ela enfrenta mais perigo do que o próprio Sharder, né? A Anne era mais popular como personagem do Dai, né? Ela estava lá no Japão. Depois eu acho que a Toei tratava ela como policial do espaço mesmo, não era só uma ajudante simples como a dos outros dois. Ela caía na poada. Realmente, as participações dela, é. Salvava o Dai, o Dai salvava ela. Rolava ali praticamente um clima entre os dois. Estava claro que eles se gostavam, né? A gente achava legal também quando o Sharder se transformava. Ele sacava a outra pistola e mandava pra ela. Ou ele chamava o Tank Cheyenne lá, né? Nave Cheyenne. E pulava com ela. De um com o jato, outro com o Tank, né? E ela na nave também. Inclusive, isso aí é pra porrada também. Posso fazer uma crítica ao Tank aqui? Que é uma coisa que eu sempre quis falar sobre o Tokusatsu? Posso fazer? Pode fazer. Cara, esses Tank com broca é a maior... É a coisa mais maluca que tem em Tokusatsu, cara. Porque você pega o seguinte. Pega uma furadeira. Vai furar a parede. Ele vai furar o diâmetro da broca. Não o diâmetro do resto da furadeira, né? Não tem como o Tank entrar de dentro da Terra igual a Tokusatsu, cara. A broca, quando chegasse no resto do Tank, ele ia parar. É uma maluquice isso aí. É só que eu sempre pensei isso também, mas eu nunca... Mas eu acho que o do Gavô eu acho que é o único que vai tranquilo, hein? É, pode crer. Eu tô pensando no do Jaspion também, né? Eu também não entraria. Eu achava que é uma cena muito estranha, né? É? Acho que não faz muito sentido isso. Outra coisa que eu queria fazer é o Shire é que tem três episódios que ele entra debaixo da Terra e ele vai destruir um esconderijo. E é muito engraçado quando solta o foguetinho. É o mesmo esconderijo. Tipo, a galera é no mesmo lugar. Tipo, a mesma série. Ah, isso aí tem várias séries também. Não, mas o que é engraçado é que, tipo assim, antes mostra a galera, tipo assim, sei lá, na segunda vez tá num esconderijo diferente, né? A disposição diferente. Só que quando joga o foguete é o mesmo lugar. É, não. Esqueci de falar em aproveitamentos. Choso Herrera já foi reciclando o próprio roteiro, né? Ou seja, alguns episódios de Shider já serão usados até em Jasper. É, as ideias também se repetem, né? Ah, normal. É normal. O episódio 6 de Shider vai se lembrar muito que é um garoto que come hambúrguer e refrigerante mágico e cria poderes paramentais para se vingar dos outros que zombaram, né? Já em Jasper, o Magari oferece a flauta para Satomi para enfurecer o monstro enquanto ela toca. Mas é o que a gente vem falando já desde o cast de Supai da Man, Dani. O próprio Supai da Man lá que é do Shouzui Hara, inclusive, né? Ele é o roteirista principal. Tem muita coisa ali que foi o berço para aquilo que veio para ser Metal Heroes depois, né? Tem até o episódio de Shouzui Hara com uma banda do Buggy Ugi lá que também tem no Shider um episódio aqui com uma banda do Buggy Ugi. É verdade. Eu fui até procurar para ver se essa banda existia mas ela não existe. Ela é paródia de uma banda que chama Shibu Gaktai que no Shider é Al Gaktai, né? Que é o grupo da molecada azul, né? Também tem uns episódios pesados como aquele Papai Noel trevoso, né, Bet? Sim, é o que eu mencionei, né? Nosso cast de Natal vocês não ouviram procurem para ouvir. Esse episódio a criança chora mas não vê. Esse é foda. Esse é de dar medo. Esse é de dar medo. quatro, que eles a Kubilai, ó a Kubilai Neto, né? A Sérgio Doutisa Pô ela faz um um trabalho lá na garota número um e a garota número um aí eles ficam nos beribêcãs que tá acabando lá do episódio, né? Fica lá Fuma Dalai Fuma Biaculai Fuma Dalai Fuma Biaculai e eu tava com o cu na mão já, sabe? Caralho, velho Quase 40 anos e assistindo o Shire tudo apagado aqui com meu filho no colo e não parava de falar Fuma Dalai Fuma Biaculai eu olhava pros lados assim, cara sabe? No escuro Vai aparecer alguma coisa aqui Socorro Eu comecei a ter medo de mulher cabelão liso né? Eu ia falar um negócio não, às vezes vai perder mais ouvintes Tipo aquele O Chamado, né? Samara É Muita ação e aventura com os heróis da Garotata Space Corps um policial que veio do espaço Shiker um justiceiro no combate às forças do mal High Crossers dois super motoqueiros em defesa do planeta Terra Gazetinha Segunda a sábado sete e meia da noite E, bom gente é claro que eles conseguem destruir o Kubilai e o Império Fuma é claro que eles né? O Kubilai inclusive tem um corpo mecânico eu achei em algum momento o Kubilai ia reencontrar o corpo dele ele tinha um outro corpo ali, né? É O Pirulitão Pirulitão Era um preso que estava preso na parede Essa esconder na vergonha esconder na vergonha Ah, sim tem vários episódios legais e eles destroem é claro que destroem é claro que salvam ficam na Terra e depois você tem um último episódio que acaba sendo um presente para os fãs do Tio Cage porque o Charivan e o Gavan são citados ali algumas vezes todos ferrados com o Fumo Atacando o Universo em desenhos em imagens e você só vê eles juntos realmente no último episódio Para quem viu os filmes também o primeiro filme cita que o Ômega que é o vilão do primeiro filme do Charivan ele tomou um pau do Gavan aí ele falou não, vou lá bater no Charivan aí ele toma um pau do Charivan aí ele fala não, o Charivan vai dar certo aí ele vai lá tentar bater no Charivan Charivan teve dois filmes sim, dois filmes um entre o episódio 19 e 20 e o outro entre o 39 e 40 e nesse episódio desse especial com os três de novo a recapitulação da série o negócio eles se transformando ali juntos inclusive vem a voz do Alain lá eu queria dublar essa parada eu queria contratar o Cid Moreira para dublar sabe policiais do espaço é impressionante amigo as crianças querem vocês se transformando juntos e isso vai vai ser repetido lá no Gokaiger vs Gavan essa cena é verdade é quando eu tenho o Gavan e os outros dois personagens que estão interpretados é verdade é verdade é mesma cena é mesma cena e o Kenjoba tá careca a gente já falou aqui algumas vezes porque ele tava gravando acho que a quarta ou quinta da temporada de Kagenogandam na qual ele faria um personagem careca lá quer complementar no Kill Bill ele tá careca também é então no Kill Bill como o Quentin Tarantino curtia Kagenogandam principalmente essas temporadas das duas últimas que tinha o Kenjoba então quando ele traz o Atori Hanzo ele traz também o Kenjoba e ele faz basicamente o mesmo personagem que também era careca eles fazem junto lá tranquilo tem até uma parte legal no final lá que eles veem um hippie lá pra Diniz Molla e é o mesmo ator que fazia o Gailer e Zé Fili e aí infelizmente como ele faleceu ele não esteve no Scheider The New Generation The Next Generation apareceu só numa fotinha é uma pena eu não acho ele tão com falta de carisma assim ele é bom ele é bom tipo não é o rei do carisma mas eu acho que não promete é uma melhorada depois né eu li pouca coisa assim que nem eu falei eu fui procurar num blog japonês sobre o episódio 9 que é o da banda e o pessoal fala mesmo que ele não o problema que eu mais vi é que eles falam que ele não pulava que ele não dava saltos o pessoal sentiu a falta de habilidade de adequação principalmente se comparado com os dois anteriores Ken Dioba e o Joshua devia relabora as três eu sou ator e não sou duble é então mas o pessoal estava acostumado com dois duplês dando porrada se caindo se jogando tentaram explorar a imagem dele tem um episódio lá por exemplo que ele fica sem camisa tentando dar uma de shiryu lá e reverter esse episódio é fera porque o comandante fala que ele é inexperiente por isso que ele não estava conseguindo e fez a Anne e colocou a vida da Anne em risco isso porque ela sabe lotar imagina se não soubesse eu gostei dessas partes assim né mostrando que falando que ele é inexperiente porque aí mostra mais episódios de como fala de esforço dele né é e ele tem que cortar a cachoeira né como ele cortar né pra poder dar o golpe preciso lá e é o negócio do shiryu mesmo cara é a mesma coisa é uma frequente esse tipo de cena né de treinamento ele fez o aumento cara eu vou contar uma coisa pra vocês ridícula mas vocês muito zoados quando eu tô dirigindo tá chovendo e aí você dirige numa velocidade que a água que tá caindo da chuva começa a subir começa a subir né sim toda vez que a água começa a subir assim eu lembro do Mestre Sion velho shiryu na hora cara cuidado cara sempre penso no shiryu o Mestre Sion deve falar pra você Gil olha a buta Gil é é esse negócio de cortar água vamos falar de buta aí que minha coleção tá até com repetidas já não tá tranquilo mas olha vamos cortar esse medo seu esse negócio de cortar água é simples né é pra pra isso acontecer deixa de pagar a conta pra você se a Saber você não vem me cortar água enfim continua vamos falar um pouquinho de Troopers que é bem pouquinho mesmo né é bem pouquinho mesmo né é bom todo mundo sabe a gente já falou aqui quem não conhece tem o VR Troopers que é uma série da Saber que foi lá a adaptação do Jason Tai pra Power Rangers tentou adaptar também mais algumas séries como Metal Hero e também Kamen Rider no VR Troopers começam com o Metal e o Spilvan né então eles tentam eles misturam as duas séries na adaptação ali pra criar esse trio quando acabam os episódios de Metal porque o Metal tem menos episódios do que o Spilvan e há um novo poder pro Ryan Steel né cara e eles buscam um outro Metal Hero que é o Shider né provavelmente porque Gavan já era mais batido né o Shirevan talvez por ser vermelho e o Spilvan também ter vermelho não sei então eles trazem Shider ou porque o zoinho do Shider e do Spilvan são parecidos né francês e eles trazem Shider cara pro segundo ano da série ali né e cara fica muito ruim velho o VR Troopers acabou sabe inclusive o Shider americano é muito zoado parece o Alpha 2 Alpha 5 lá do Power Rangers o barriguinho de enferme do Shider americano é igual do Alpha eu não lembro o nome do Paul mas ele é na versão do VR Troopers mas ele é uma mulher mesmo e ele é irmão da personagem da Matico Suga no Spilvan é velho nossa que zona desespera tem também tem um Ressler também cara tem um Ressler porra é fogo eu acho inclusive que é no segundo cenário que os caras colocam o Neroz ou o Green Lord né cara na versão americana que é feia pra Dedeu puta merda velho quando eu vi eu senti tive um baque se vocês querem tocar o cast de VR Troopers só mandar mensagem pro Gil que ele já ele falou que ia falar rápido mas vamos lá né em compensação muitos brinquedos de Shider graças a Troopers e bom o Shider também teve uma parada muito louca muito louca nas Filipinas já falamos disso aqui também falamos de alguns casts do filme do Shider The Next Generation falamos várias vezes aqui né sobre Zaido Pulis Pangalawakan acho que é isso que fala que é Zaido policial do espaço o Zaido nessa série filipina é filho do Shider né cara inclusive é uma série escrita pelo Shosuehara né então vale a pena lá tem três policiais do espaço também uma realidade alternativa né quem quiser ver é bem trash cara bem zoado assim eu lembro que na época que saiu a galera ficou bem animada no fórum do Toco Brasil mas é bem ruimzinho bem ruimzinho é bem ruimzinho pior que troopers eu acho é ixi Maria nossa existe coisas pior que troopers é o Shider merecia algo melhor será que as pessoas não tem essa devido a troopers as pessoas já não veem bem assim de Shider né porque troopers já é ruim por ele ser troopers acho que não porque tem Spielvon e Metalder também o pessoal não tem essa bronca com Metalder por exemplo e você que tá ouvindo a gente aí ó puta conta aí pra gente também algumas coisas né acrescenta a exibição no Brasil que a gente sabe quando foi pela TV depois foi pra Globo a gente sabe que passou de madrugada né também passou de manhã aos sábados mas a gente lembra mas a gente lembra mais do Shider de madrugada do que sábado de manhã cara isso aí não é que a gente tava né pior né e isso de muito do fracasso ser relacionado a Hiroshi Tsuburaya por exemplo ou ao modelo do tio Kate tá um pouco cansado do Japão então eu fiquei à vontade pra acrescentar mais informações aí porque isso é algo que tem muita discussão e sinceramente foi o que eu comentei né tem muita coisa que eu nunca às vezes fico na dúvida preciso ler mais se é uma romantização do fã brasileiro ou não tá isso acontece muito uma crítica também que eu queria fazer não vai parecer que eu odiei a série né mas eu notei a gente velha é que eles tratam animais muito mal cara nessa série os caras jogam cachorro pro alto gato pro alto mas isso também acontece em outras séries também é tem um episódio que eles tem aquelas vem aquelas três meninas do espaço que elas tem uma tarturuga lá tem algumas partes que elas estão correndo eu até parei pra ver que é uma tartaruga falsa só que tem vezes que elas estão no bololô lá na pancadinha e é uma tartaruga de verdade cara imagina se cai acontece mas eu já vi coelhinho sendo jogado faltou aquela mensagem né nenhum animal se machucou durante a gravação dessa série e também tem a trilha né que como foi fechando ou nem fechando podemos dizer assim fechando os policiais do espaço mas ainda assim Chumeu Atanabe continua na na ativa né alguns BGMs foram inspirações para Jaspel né que a gente se vou parar pra ouvir a inspiração não é reciclagem né Daniel é reciclagem isso Chumeu Atanabe ele reciclou ele vem reciclando coisas desde quando ele começou a compor cara então a gente já falou isso com outros trabalhos com certeza todo brasileiro que assistiu Jaspel assistiu Jaspel primeiro do que Scheider vai dizer que Scheider lembra Jaspel né o Scheider tem duas coisas interessantes que você falou que assim tem cenas que não só a música mas a própria forma de gravação lembram muito o que fizeram o que depois a gente vê em Jaspel muita mudança de como usar a câmera também a Toei deu umas testadas em como usar a câmera de formas diferentes no Scheider também e muita coisa ali acaba sendo depois usada no Jaspel porque já é uma grande evolução dos três primeiros do 2Cade tem um BGM do Gavan que foi inspirado das Panthers que você citou isso do Gavan é claro que podemos chamar isso que é inspiração própria do Shumeu Atanabe quando ele faz os outros BGM tanto para a Shirevan e agora para a Scheider e é o Push que canta abertura e encerramento o tema de Babirus mais quatro totalizando seis músicas a Naomi Morinaga canta o tema de Anny e o Takayuki Minha Oti canta Scheider Blue com o grupo Korogi 73 ô Dani posso só falar uma coisa o nome certo não é Babirus não é porque Babirus é a pronúncia japonês é Vávilus é igual Gavan Vávilus é mas Babirus é tão bonito né Babirus eu acho que soa melhor eu acho que soa melhor lembra Papirus né coisa antiga é sabe é porque o o japonês não tem o V né só tem o B vamos encerrar então aqui nossa gravação de Scheider contando talvez um episódio marcante para nós e assim você que não curte muito os americanos agradeça que quando chegou o Scheider no Troopers não deu certo porque o próximo seria Jaspion nem falamos do Babirus né porque o Babirus inclusive ele vira robô e tem ensina dele de robô ali o tanto também né não vira só aquela pistola lá eu gostava daquela projeção do Scheider é verdade a Big Magna é linda mas a Battle Formation é horrível ele faltou no dia de braço da academia o braço é finíssimo é verdade quando tá robô mesmo o duble vestido de robô o braço tá tá não sei mas você pode ver que se você assistir tudo você vai ver que sei lá tem 49 episódios 48 né do normal acho que ele vira o Battle Formation umas 10 vezes a maioria das vezes é o tiramado cara eu anotei eu já imaginava que a gente ia falar isso pra mim um episódio que pra mim que é o meu favorito cadê anotei o número aqui é o 11 que até o nome da música o tema da Anny Anny eu acho que eu não lembro se é nesse que ela troca de roupa que é o primeiro episódio que foca totalmente nela toda a ação nela pra mim esse é o mais marcante e esse do frango também que eu falei aí eu achei muito legal eu falei pô eu queria ser preso desse jeito eu vou ficar com o que eu citei no de natal que é o 30 é o 30 deixa eu ver é o 39 que é o papai noel o meu é o 32 porque lembra o 16 de Gaban porque em Gaban a Wacaba conhece o Saburo um garoto novo na escola que passa e ela passa confiança nele já no Shailer acontece algo parecido é parecido com o do Gaban a menina ela sofre bullying por saber tocar flauta e o Osma que é o menino que vem de outro planeta ele acaba conhecendo e gostando dela e os dois fazem uma amizade ali ele a protege o tempo todo e o Osma tem duas babás já o Saburo tinha uma e as duas e ambas babás eram androides no fim os dois voltam pro planeta também só que o Osma já era mais sensível com a garota do que o Saburo o Saburo já era mais feio então quando eu vi eu falei nossa esse episódio de 32 lembrou do o 16 do Gaban aí eu fiquei assistindo várias vezes esse episódio umas 3, 4 vezes e você Gil? pra mim eu gosto muito do episódio tava até enquanto vocês estavam falando tava tentando ler aqui tentar lembrar assim sabe que tem alguns episódios muito legais e um que eu gosto eu acho maneiro que é o computador sonho que é o 36 que a galera fica lá com o Pense Bem que cria dinheiro que cria a galera pra trabalhar o computador resolve tudo pra todo mundo e eu acho o episódio bem legal eu gosto desse eu gosto de um outro também que tem uma uma vila uma vila esquisita esqueci o nome desse episódio agora que usa muita parte investigativa que o Shardner inclusive ele sabe invadir casa tem muito episódio é aquele da família você tá falando? tem muito episódio que o Shardner invade a casa alheia aí cara pra investigar o Shardner e a Ellie são os stalkers cabulosos assim né eles seguem criança seguem idoso perigoso eles eles não respeitam ninguém então é isso né galera vamos fechar aqui então nossa trilogia de policiais no espaço se você quiser ouvir mais sobre o Shardner temos aí um toco cast sobre o filme lá dos filmes do do Shardner The Next Generation me permite uma piada rapidinho vamos fechar a Ellie vamos fechar por que não meu Deus do céu cena para as pessoas ouvirem mais toco casts aonde que eles podem nos encontrar podem nos encontrar procurando no seu agregador favorito por toco cast pode nos encontrar no site também tocosatos.com.br e é isso aí e se você tiver cheiam de ouvir a gente só ouve besteira comenta lá no nosso youtube conta pra gente aí o que a gente falou aqui que você não concorda não gosta informações que faltaram interaja conosco aí pra gente poder também sentir um pouco das opiniões de você desde o sentimento de conteúdo e também pra acrescentar porque a gente leu o seu comentário lá no toco cast júnior e acaba sendo um apêndice do nosso toco cast aqui porque é um bate-papo e nossa intenção não é informar é só te entreter e nos entreter enquanto conversamos tá bom? aqui não tem o santo protetor do Ziga mas tem o lendário guerreiro do Shardner que há 12 mil anos atrás salvou a terra do Império Mu deixou uma moto Suzuki pra alguém da linhagem dele influenciou na criação da policial do espaço então hoje nós não ficamos com Edim um grande abraço obrigado por nos ouvir até aqui nós vamos ficar hoje aqui com o Guerreiro Shardner e chupa cabeça de nós todos aí Kubilai chupa Kubilai lua no palito a edição deste podcast é feita por e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto